Opa, opa, os capeta do vilá Pra ser mina, na baixada, tem que respeitar O Teulo do Rio e os capeta do vilá Pra ser mina, na baixada, tem que respeitar O Teulo do Rio e os capeta do vilá Quando o peçal entrar, sua cara explodir Roda visão de soco, pó, vai lá na Livra Praça Gil Quando o peçal entrar, sua cara explodir Roda visão de soco, pó, vai lá na Livra Praça Gil Quando, quando o pesar entrar, sua cara explodiu Com a missão de soco, pô, arandê na praça Gil Quando, quando o pesar entrar, sua cara explodiu Com a missão de soco, pô, arandê na praça Gil Adoradores do diabo, tropa do satanás Adoradores do diabo, tropa do satanás Opa, 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 os capeta do vila Ah, 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 os capeta do vila Ei, mana, opa, opa, os capeta do vila Atrás do alto da maldina, alto lá do apatai